O Instituto Brasileiro de Museus, Ibram, adquiriu por 5 milhões de reais a obra A Primeira Missa no Brasil, de Cândido Portinari. O quadro vai fazer parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que já conta com a obra A Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles. A obra de Portinari é de 1948. Para comprar a tela, o Ibram utilizou o direito de preferência na aquisição de bens culturais móveis. A previsão do Ibram é de que o público possa ver a tela a partir de março deste ano.